Olá, meus amores! Pra quem não me conhece, eu sou a Poliana, sou aqui do canal Poliartes Crochê, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer pra vocês uma produção de suplá. Eu tenho esse barbante aqui há um certo tempo, não me recordo a marca dele, ele é um amarelo, tá? Ele era de 2kg, mas eu já utilizei ele pra fazer algumas peças, eu tô com essa quantidade boa, eu ainda não considero como sobra, tá, meninas? Porque aqui ainda tem uma quantidade bem considerável. E eu vou tá fazendo um joguinho de suplá, é o suplá natalício, eu tenho uma videoaula aqui no meu canal dele, tá? Foi produzido ano passado, eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Lá eu fiz com o barbante número 4 e com as cores do Natal. Mas eu vou mostrar pra vocês que ele na tonalidade de uma cor só, com uma cor só, perdão, ele fica muito bonito. Só que dessa vez eu vou tá confeccionando com o fio 6. Então, eu vou falar pra vocês qual foi a adaptação que eu fiz referente a videoaula, tá bom? Já volto. Olha que imagem maravilhosa, deixa eu ver se a câmera foca direitinho aqui pra vocês. Olha, gente, esse suplá maravilhoso, focou, agora focou. É o suplá natalício, como eu falei pra vocês, tá? Eu tenho o passo a passo dele aqui no canal. Olha, meninas, que lindo, que lindo que ficou na cor amarela. Olha, eu faço um joguinho com 6 unidades, meninas, porque assim, aqui na minha cidade, as clientes compram suplá como jogo americano. Então, elas não utilizam somente com mesa posta, elas usam pra colocar na estante. E assim, quando eu faço com 6 unidades, às vezes a cliente só compra 4, ou compra 3, ou até mesmo compra pela unidade. Então, pra mim é mais fácil. Aí, eu sempre faço assim, com 6, tá? Porque se eu for vender como suplá, tá aqui pra uma mesa posta. Então, a cliente, fazendo dessa forma, fica melhor pra mim, né? Pra mim vender, eu não perco venda, porque eu posso vender tanto o kit de 6, como vender a unidade, ou vender de parzinho. Mas eu prefiro, ou pito, quando o barbante dá, pra fazer sempre as 6 unidades, tá? Ele, como eu falei pra vocês, é um barbante número 6, tá? Deixa eu te mostrar pra vocês aqui o que eu fiz de diferente referente à videoaula. Na videoaula, eu confeccionei com o barbante número 4. E nessas carreiras de aumento aqui, ó, dessa parte em espiral, eu chego lá até 10 pontos altos. Aqui, como eu tava fazendo com o barbante número 6, eu só fiz em 9 pontos altos. E aqui, ó, aqui na carreira de pontos fechado, lá na videoaula, eu sigo sem aumento. Mas aqui, eu decidi fazer um aumento aqui no último ponto alto, tá? E dentro do espacinho, eu coloco 2 pontos altos. E aí, ficou dessa forma. Ele ficou medindo 38 centímetros de diâmetro, um tamanho bom, tá? 38,5, quase 39. Então, ficou um tamanho muito bom. E eu vou pesar aqui pra ver quanto ficou pesando cada unidade de suplá. Olha, meninas, ele ficou pesando 132 gramas, tá? Lembra que eu falei pra vocês que no meu nicho de trabalho, que é o Moda Casa, nas minhas peças de pronta entrega, eu escolho sempre 3 modelos de cada peça pra trabalhar. E na área do suplá, eu escolho sempre 3 modelos de suplá que pesem até 150 gramas. Vocês se recordam? Se vocês não viram esse vídeo, eu vou deixar passando em algum momento aqui desse vídeo nos cards, tá? O vídeo que eu explico pra vocês como que eu monto a minha pronta entrega. Então, esse suplá, o suplá natalício, que eu já tenho uma videoaula aqui no canal, é um suplá que eu sempre tô usando na minha pronta entrega. Porque ele se enquadra na gramatura de peso que eu escolhi pra trabalhar, tá vendo? Eu trabalho com suplá até 150 gramas, e ele fica pesando aqui, ó, 132, 133 gramas. Então, esse é um modelo que se enquadra na minha pronta entrega. Ele fica simplesmente maravilhoso, olha. Eu aconselho vocês a estarem confeccionando juntamente comigo, tá? Pra colocar aí, aderir aí na sua pronta entrega ou nas suas encomendas. Vocês vão amar confeccionar, tá? Vou tá deixando na descrição o link do passo a passo do suplá natalício. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte e comentem esse vídeo. Me deixem aí nos comentários o que você achou dessa cor. Quais são as cores de suplá mais vendáveis aí na sua cidade, né? Quais são as cores que você gosta de trabalhar. Em relação a suplá, eu gosto muito de trabalhar assim com uma cor só. Mas quando eu tenho bastante sobras também, eu faço ele coloridinho, tá? Mas eu gosto mais mesmo de trabalhar assim, ó, com uma cor só. Tá bom? Você que tá novo por aqui, tá chegando agora, se inscreve aqui no nosso canal, ative o sininho aí nas opções todas e fique conosco aqui por dentro das novidades. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau!